Música Boa noite galera, boa tarde, bom dia onde vocês estiverem no planeta terra Estou montando esse boa noite, muito carinho para vocês aí galera, estamos passando aqui no posto Moenda BR-101 Sul da Bahia Carregadinho.com do chiclete do macaco Aqui é cheio de quebra-mola e barraca galera Bem iluminado aí né, os barracos que vêm de frutas e verduras e legumes Posto Moenda do povoado Moenda Um caçambão aí Caminhão, um cacharote de madeira aí para carregar Aqui na movimentada BR-101 galera Um caçambão e borracão Vamos lá. 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 Agora, galera. Chegamos no ponto da Macaxeira. A Parada dos Caminhoneiros. Vamos lá. 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 E aí galera, paramos aqui, já comemos aquela carne só com macaxeira, né? E agora vamos para o gelo, pichão. A capital, Sérgio Ipano, Aracaju. Vamos filmando aqui, uma cidade, né? Posto. Esse posto aqui que é muito bem movimentado aí. Posto BR da Petrobras. Vamos lá. Posto BR da Petrobras. Outro lugarzinho aqui é a ponte chegando aqui, galera. Muito bem iluminado, né? Cruzeiro de laje. Esse caminhando é um paro também, né? O caminhando é qualificado, tá? Parar no lugar? Bom. Beleza? Beleza, galera? Aqui tem uma grande fábrica. E aqui tem a polícia rodoviária federal, né? Aqui de Santo Antônio de Jesus. E aqui tem a grande cidade de Santo Antônio de Jesus. Esse barcadão por aí. Esse barcadão por aí. E aí vamos mostrando essa belíssima cidade de Santo Antônio de Jesus, aqui na Bahia, galera. E aí? E aí? E aí? E aí? Muito bem iluminado aqui. Está o preço do combustível aí nessa placa aí, galera. Dizia, 5,79. Asolim é sicuramente lá. Muitas posadas, muitos hotéis A concessionária da Fiat ali, tem a Bravo também lá na frente A cidade mais grande aqui do interior Só que lá pra dentro tem muita grana, né? Portabonas, pilhéus É por aqui a Mato Reco É a maior fila de Santana, todo mundo já sabe, né? É a segunda cidade do estado da Bahia Primeiro é Salvador, a segunda é Feira de Santana A Lagoinha também é grande, galera Vou pegar a via local aqui, né? Não adianta mais aqui na via local Aqui dentro de Santo Antônio tem Jesus, hein, galera? Tem muita cabra mole, tá? Na via principal E aqui na Gavalho e Bandos que é pra bola Tem dois ali na frente É show! Tão de 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 T . 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 Campanho de Jesus Aqui está uma passarela Ainda que tem um posto E é na saída de São Pontanho de Jesus É o posto aí Sapé a sul galera Sapé a sul Bahia Já mostrei aqui na passarela Em outros vídeos vou mostrar de novo ao vivo e agora Vamos ver Passando aqui na BR a cidade fica lá para dentro Cidade Sapé a sul Tarde Tarde Pouco Tarde 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 Aqui à esquerda você vai para a cidade. Aqui você vai para a Ribeira de Santana, por ali também vai, galera, que sai na BR-116. Aqui você vai para a Ribeira. Aqui você vai para a Ribeira de Santana. Pois é, galera, faz o abastecimento do cargueiro, né? Desse posto aqui... Aqui você vai para a Ribeira de Santana. 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 Aqui você vai para a Ribeira de Santana.